Pinsmoke, rap do tio, link do vídeo original na descrição Inspirado na obra de Show de bizarro de venda, essa música que tem spoiler Mixmaster, Coelho Bang Na edição, não sei quem Salve o logo Tudo pra roubar seu lugar, o filho favorito A herança será minha e nada a quem mais te pertence Não destrua sua vida e sua família bem na sua frente O seu cachorro morrerá e sua amada vou beijar Achou que seria você? Conodiodá Com poder da máscara de pedra me torne imortal Jonathan em meus olhos, veja a encarnação do mal Igual seu pai, você vai morrer Não te darei saída Controla até os mortos pra que não fingirem sua vida Pode me decapitar, mesmo assim não morrerei Queime até meu corpo e ainda eu voltarei Minha vingança vou realizar e nada se fará E mesmo só com a cabeça, seu corpo irei roubar Com a máscara de pedra vou me tornar O Deus, o tal sangue dos rostos dá Esse mundo será meu, entenda que vou ser fraco Meu poder é infinito Salvar o teu tempo, segue a vontade do vampiro Com o poder do teu horde Não podem me alcançar Não podem me alcançar, tudo para minha volta Se eu ordenar, me matar Não pode, tudo que é seu eu vou roubar Se eu mesmo que era você Conodiodá Agora de volta a vida na posse do seu corpo Farei que seu descendente de oustar seja morto Desperta do estende, vocês não compreendem Acabarei com suas vidas se entrarem em minha frente Não me alcançarão, manipulo todos pro que quero Vocês fracassarão, meu poder ainda é um mistério Se for minha vontade, o tempo parece meu mundo Resistir é inútil, não passa de ato inútil Jotaro, venha, se aproxime o quanto quiser Mas no final, você cairá sob meus pés Ao ingerir do seu sangue, me torna um Deus eu vou Agora o matarem como eu fiz com seu avô Não te sobrará fuga Essa é só última luta Muda, 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 muda Frente a bênção de um Deus A sua vida acabará Seja comprimido Roda, rola, tá De pedra vou me tornar O Deus, o tal sangue do Jostar Esse mundo será meu Entenda que você fraco Meu poder é infinito Se é o aro do tempo Segue a vontade do vampiro Com o poder do teu morte Não podem me alcançar Tudo para minha vontade Cara, um dia é só o pilão que tem toda a história E ele nunca morre Ele é o Orochimaru, basicamente Ele é o Orochimaru da história, né? Ele tá desde o clássico e vai ficar até o Shippudo e Imburu Todas as outras gerações Ele vai estar ali, vai estar ali fazendo o dele Cara, muito da hora Só que diferente do Orochimaru Ele, se bem que ele queria imortalidade também, né? E tem o poder de todos Enfim, lembrou bastante Mas, cara, muito da hora O Dio, ele é assim Ele fez coisas pesadas, por assim dizer, né? Pra alcançar tudo que ele queria E ele não fica só de destruir a... Matar o cara Não, ele quer destruir tudo Que aquilo que a família representa, né? Muito da hora, mano O link do vídeo original vai estar na descrição Vim Smoke, vamos lá Se vocês ainda não conhecem, beleza? E, se você ainda não é inscrito Gostou desse react? E quer ver mais aí? Deixa o like, se inscreve E ativa o sininho Pra quando eu sempre postar um vídeo aí, né? Pra você ficar sendo notificado E poder estar ajudando Este canal aqui A conseguir os 10 mil inscritos, beleza? Eu vou ficando por aqui Até a próxima com mais um vídeo